Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um golo da vontade divina à minha alma, abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 53, parte 2, Livro do Céu, volume 3036. No estudo de hoje, nós vimos sobre os dons do Espírito Santo, que os filhos da divina vontade vêm aflorar cada vez mais esses dons, os dons de serviço. Então, os dons do Espírito Santo, eles são dados e eles se desenvolvem conforme o Espírito Santo move a criatura. Então, quanto mais você desenvolve o dom, quanto mais você coloca a serviço de Deus para desenvolver o dom, mais ele vai aflorando, mais ele vai aumentando. Então, quem tem o dom da profecia, todos nós temos os sete dons, mas quem desenvolve o dom de profecia, aí, quanto mais ele se torna um anunciador das profecias, das coisas, mais ele vai desenvolvendo. Quem tem o dom de ciência também, ele vai colocando para as pessoas, para os seus irmãos, aquele dom, mas ele também vai desenvolvendo. Então, quanto mais você espalhar a luz desses dons, quanto mais você vai espalhando as luzes, mais elas vão se aumentando, mais você vai desenvolvendo. E é tudo no seu interior, então, é Deus trabalhando o tempo inteiro na criatura. É o Espírito Santo o tempo inteiro conduzindo ao dom, aos dons, a tudo aquilo que Deus, naquela hora, quer desenvolver na criatura. Então, se você estiver passando por uma situação e Deus quer que você use o dom de ciência, ele vai te induzir a falar sobre todas as coisas, os mistérios do céu, o mistério de Deus, as luzes que ele vai estar te fazendo para um dom universal. Então, tudo o que você faz, por isso que os filhos da divina vontade, eles sempre pensam universalmente, porque como ele está vivendo a divina vontade, que é com Jesus, e Jesus só pensa universal, ele nunca pensa nem em si mesmo, nem para uma única pessoa, ele só pensa em ordem universal. Então, ele sempre quer almas, ele quer que todas as almas se salvem, ele não pensa, ele não tem dúvida, mesmo aqueles que não aceitam, não acreditam nele, não pensam nele, nada, mas ele quer todas as almas salvas, Ele quer o bem de todas as almas, ele não pensa em unidade, ele só pensa universalmente. Então, nós também, os filhos da divina vontade, também pensamos universal. Então, até uma dor que a gente sente, a gente faz uma reparação para todos. Nós não ficamos mais pensando em nossa família, em nosso bem-estar, nós nem lembramos de nós mesmos, a gente só pensa universal. Então, até uma reparação que a gente faça hoje é para o bem universal, para o ovário benéfico cair em todos os seres humanos. E a gente nem pensa somente aqui, a gente pensa no passado, no presente e no futuro, em todos que vão passar, todos que estão sobre a terra e todos que passaram e todos que ainda vão passar. Então, a gente pensa em um universal. E, então, esses dons, né, são dos dados para o serviço, né? Até aí, a gente até sabe que não é o dom para desenvolver para si mesmo, é para o serviço, para o próximo, né? E nós, né, temos também que perseverar, perseverar nessa unidade com Deus, né? Na vida com Jesus, nunca escutar a nossa vontade humana e dar atenção estrita a Deus. O tempo inteiro está pensando, está pensando, está falando, está comunicando com Deus. Em cada minuto do seu dia, você está na presença de Deus, né? Porque quando menos você está esperando, Deus vai te trazer alguma luz, algum entendimento, algum serviço para eles a gente cumprir. Então, vocês têm que estar sempre atentos, vai ter que estar totalmente esvaziados das coisas terrenas, das coisas que estão aqui na terra. Então, é como se você tivesse que fazer tudo quase que no automático, né? Porque Jesus, ele é o principal da nossa vida. E as outras coisas a gente praticamente vai fazendo no automático, tudo que a gente tem que fazer, nossa rotina da casa, de fazer os trens, né? As coisas todas, a gente faz tudo no automático, porque a nossa alma já está em Deus, né? Nós já estamos com Deus lá no céu. E as coisas nós vamos fazendo elas aqui na terra bem feitas, né? Tudo superando as nossas dores, as nossas perturbações. Tudo isso a gente vai entregando no Fiat. E cada dor e cada sofrimento reparando universalmente. E sempre estar ligado a Jesus, assim, perseverando também nessa unidade, né? Mesmo que qualquer coisa te distraia um minuto, você volte o tempo inteiro pra Deus, né? Que as coisas desse mundo não te tirem a paz, a serenidade, né? De estar em Deus. E a gente, vivendo assim, a gente vai estar dando o tempo inteiro a nossa vontade a Deus e vai estar o tempo inteiro dando atenção a quem realmente precisa, que é a Deus, né? E assim, né? Você estando assim, ligado com Deus e ligado com a divina vontade, você começa a enxergar tudo com os olhos de Jesus, né? Você vê tudo, todas as coisas através do olhar dele. Não mais o olhar humano, né? Porque quando você vê com os olhos humanos, você vê as coisas terrinas, as coisas assim, do baixo mesmo, né? A gente vê com aquelas, as paixões, com as maldades, com o baixo daqui da terra. E quando você enxerga com os olhos divinos, com os olhos de Jesus, você está sempre vendo as coisas espiritualmente. Então, tudo que te acontece, acontece ao mundo, você já tem um olhar de amplitude, né? Universal. Então, tudo isso está acontecendo, isso está acontecendo no universo inteiro. Você está tendo uma purificação, essa purificação é universal. Não é só de um local, somente é universal. A purificação, os bens que Deus dá, né? Tanto que ele fala que faz chover tanto nos bons quanto nos maus. Então, ele dá as coisas universal. Ele faz que o sol surja no firmamento para todos, né? Nem para todos, tanto bem, tanto bons quanto maus. Tanto aqueles que amam a Deus, quanto aqueles que não amam a Deus. Então, ele não faz, tipo assim, colocar uma chuva só sobre os bons, só sobre os justos. O sol só sobre os justos e trevas para os que não são. Não. Ele dá o bem, é universal, né? Então, nós também temos que olhar também com olhos de Jesus. Que a gente não vê o pecador. Nós temos que odiar o pecado, mas a gente não odeia o pecador. Nós temos que olhar com amor para todos eles, né? Para todos que nos fazem, tanto aqueles que nos fazem o bem quanto aqueles que nos fazem o mal. Nós temos que ter o mesmo olhar, né? Fazer igual Jesus, que chuva de bênção sobre eles, é o nosso desejo. Para aqueles que são os bons, né? Para que cada vez mais se convertam, né? E para aqueles que ainda estão na maldade, para que eles se convertam o mais rápido possível, né? Então, a gente vai desejar tudo como Jesus quer, né? Como ele sempre fez, né? Ele morreu por todos, ele na cruz, ele não escolheu, não. Ele morreu por todos, por todos os pecados, por toda a humanidade. Ele quis salvar a todos. Ele falou, ele não queria perder um só. Um só dos que Deus deu para ele, ele queria perder. E também a gente vai vindo, né? Conforme vai tendo essa intimidade, de proximidade com Jesus, de ver o olhar de Jesus através do nosso olhar. Aí nós vamos percebendo também a ação de Jesus em nós, né? E ele agindo através de todos nós. E a gente vai dando glória a Deus, porque a gente vai vendo que aquilo que estamos fazendo, a todas aquelas virtudes, atributos, a gente vê que não são nossos, né? Nós vimos que é Jesus agindo através de nós. Então, a gente percebe, né? Já não sou eu mais que penso, já não sou eu mais que ando, já não sou eu mais que falo. É Jesus falando através de mim. Então, muitas vezes você vai até uma pessoa, né? Igual Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel para ajudá-la, né? Mas o maior dom que ela fez foi levar Jesus com ela, né? Ela estava com Jesus e Jesus ali abençoou a casa de Santa Isabel, abençoou São João Batista, né? E instruiu Maria em várias coisas na casa de Santa Isabel. Então, nós também, quando nós temos Jesus dentro da gente, onde nós vamos, nós vamos espalhando Jesus. Nós vamos levando Jesus para a casa das pessoas. Nós vamos levando Jesus para o nosso trabalho. Nós vamos levando Jesus para as nossas férias, para o nosso descanso. Jesus nunca mais sai, né? Jesus, ele permanece imutável dentro da criatura que vive na divina vontade. Então, é ele falando através de nós, é ele anunciando a palavra de Deus. É ele que faz todas as coisas, né? E a gente vai cada vez mais percebendo isso, né? E com esse amor que Jesus vai espalhando sobre a terra, e nós vivendo, e todos nós vivendo essa união perene com Deus, né? Todos nós já estamos aqui vivendo como se estivesse vivendo no céu. Porque já não vai ter mais essa inseparabilidade, né? Porque a criatura, quando ela começa a viver a vida divina de Deus, né? Ela se separa de todo o mal. Ela fica guardada de todas as coisas más que estão aqui na terra. Então, Nossa Senhora e Jesus, ela protege, né? O tempo inteiro a sua criatura, para que nenhum mal a cerque, né? Para que ela fique... Porque a divina vontade, se o mal penetra na criatura, a divina vontade sai na mesma hora, né? Ela não pode estar no pecado. Então, se a criatura peca, a vontade de Deus sai, né? Então, por isso que Jesus, quando a pessoa realmente quer receber o dom, e quando ela recebe, né? O dom, ela não peca mais, né? Porque a divina vontade não deixa. Ela realmente cerca a criatura de todos os lados, né? Para que isso não aconteça. O que acontece quando a criatura está no começo da caminhada da divina vontade, ela ainda está intermitente. Porque ela, uma hora, ela está fazendo a vontade de Deus, outra hora, ela não está fazendo. Então, ela ainda está num processo, né? De caminhada. Quando ela recebe o dom totalmente, ela já não está mais, né? Nesse vai e volta. Ela tem uma vida perene. Ela é uma vida, assim, linear. Ela não fica subindo e descendo. Então, Deus não permite mais, né? Que a criatura sobe e desce. Porque é Ele agindo o tempo inteiro na criatura. É Ele agindo o tempo inteiro. Então, Ele não mais sai de perto. Ele não tem mais a separabilidade. Ele é inseparável da criatura, né? E como o céu é um estado que a alma está, que é uma alma que está em conformidade completa com Deus, ela está vivendo o amor completo em Deus, né? Aqui na Terra, a gente já começa a ter um pouquinho desse gostinho, né? De estar inseparável de Deus. Então, a alma, ela estando nesse estado de paz, perene, de paz constante, né? De desapego de tudo que é terreno. De viver uma santidade divina, né? Não mais a santidade humana. Porque na santidade humana, a gente tem altos e baixos, né? Porque as nossas virtudes estão sujeitas a crescer ou decrescer. Então, a gente não é perfeito, né? Não é perfeito. O ser humano não é perfeito. Então, se estamos fundados somente na santidade humana, a gente vê o quanto que tem a imperfeição da criatura que está sujeita a todos os intempéries da nossa vida. Então, se a pessoa estiver com qualquer coisa que a perturbe, ela já sai da virtude, ela não suporta. Se ela está fazendo a paciência, aí qualquer outra coisa pode tirá-la da paciência. Se ela está fazendo a virtude da benignidade, né? A humana, aí uma coisa que faça ela perder isso, ela vai sair de qualquer virtude, né? Da humildade, de tudo. Então, se ela é testada por Deus, ela não suporta, né? Ela vai estar sempre atenta, né? Às vezes, ela não consegue. Os santos mesmo, eles desenvolvem virtudes heróicas, né? Várias coisas, né? Cada santo, eles desenvolviam uma virtude heróica. Então, e quando os filhos da divina vontade, eles recebem o dom, né? De viver, eles percebem que todas as virtudes que são desenvolvidas através deles, são todas divinas, porque a gente até percebe que se fosse por nós mesmos, a gente não suportaria, né? Mas aí, quando a gente vê que é por Jesus, que é Jesus mesmo, a gente vê coisas heróicas que a gente não faria, não suportaria fazer, né? Mas como a gente entregou toda a nossa vontade, a gente confia plenamente em Deus, a gente percebe que tudo é Deus, que é Ele que faz tudo, né? Que as criaturas que estão ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor, elas estão para nos ajudar no caminho de santidade, porque elas são os objetos que nos fazem provar em tudo, né? As nossas virtudes, a nossa força, tudo. Então, assim, tudo vem de Deus, né? Todas essas virtudes, toda a força a gente vê que vem de Deus, para que nós possamos ter uma vida perene, né? Porque se a gente fosse entregar a vontade humana, a santidade humana, nós não podemos nunca, nunca estar confiantes, né? Porque aquilo tudo a gente confia a nós mesmos, né? Mas quando a gente entrega a vontade a Deus, a gente só confia nele, né? Só Ele que faz. E Jesus, né? Ele mesmo fala, né? Que os filhos da divina vontade, vivendo assim na terra como no céu, Ele vai estar o tempo inteiro conduzindo aquela alma, né? Então, Ele nos ensina a amá-lo como Ele realmente deseja ser amado. Ele amando a Ele mesmo através de todos nós, né? Porque o amor da criatura, Ele é imperfeito. E já o amor de Deus é perfeito, né? Porque Ele não vê a criatura do jeito que nós vemos, nós seres humanos vemos, né? Jesus vê com um olhar totalmente diferente. Ele vê através da criatura, né? Então, é um amor mais perfeito ainda, né? E cada vez que a gente vai vivendo a santidade divina, mais a gente vai aprendendo, aprendendo a viver, mais a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo os atos na divina vontade, mas eles vão crescendo, né? Porque são atos crescentes, né? Universais e crescentes. Então, para eles se desenvolverem, a gente vai fazendo, 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 para eles vão se multiplicando os atos, né? Multiplicando os atos e vão criando novas vidas divinas, né? Novos frutos, novos filhos, novos atos na divina vontade. Então, tudo que se faz na divina vontade, são multiplicados, né? Um pequeno ato, ele é multiplicado em vários atos. E o ovário benéfico, ele vai caindo sobre toda a humanidade, né? E tudo o que se faz na divina vontade, fica fundido em Jesus, né? Então, esses atos, eles se tornam atos divinos, né? Não mais atos da criatura, vão se tornar atos divinos. E quem vive nessa constância, né? Ele vai movendo e levando todos para viver na divina vontade. Porque a Santíssima Trindade, ele vem, vem a criatura que quer viver, né? A Santidade Divina. Então, a Santíssima Trindade vem e age, age através da criatura, né? Fazendo com que ela desenvolva cada vez mais os seus atos para o bem da humanidade, né? Para o bem de todos. E para que o reino venha para a terra, né? Para que todos possam viver essa grande novidade, esse grande bem, que é viver a divina vontade. Então, assim, somente quando todos estiverem vivendo, né? Nesse reino, nesse reino dessa santidade, é que Jesus, ele vai poder agir mais intensamente, né? Ele vai espalhando aos poucos. Então, às vezes a gente pensa, né? Nossa, estão tão poucas pessoas que conhecem e que estão dispostas a conhecer. Porque a gente já tentou falar com várias pessoas, mas muitas pessoas ainda não conseguem, não conseguem entender o dom de viver na divina vontade. Às vezes a pessoa ainda acha que é uma devoção, é algo devocionário, que ela trocou todas as devoções dele para viver uma devoção que é viver a divina vontade. E a divina vontade não é devoção. Divina vontade é vida. É vida, é vida em Deus, é vida externa. É uma vida de santidade. É uma vida que não depende de nós, que só depende inteiramente de Deus agindo em nós. Então, assim, não depende em nada da criatura. O viver na divina vontade não depende de mim em nada. Então, devoção nenhuma que eu possa ter à divina vontade vai aumentar ou diminuir o dom. Nada. Eu não tenho, não tenho assim, ai, eu amo a divina vontade, eu admiro a divina vontade. Isso aí não aumenta e nem diminui em nada o dom. Porque o dom de viver na divina vontade é vida. É uma santidade totalmente diferente da santidade humana. Muito diferente. Porque quanto mais você é devota a um santo, quanto mais você é devota a Nossa Senhora, mais ali você cresce espiritualmente na santidade humana. Quanto mais devota a criatura é, né? Então, já na santidade divina, já no querer divino, não depende de mim. Não depende de jeito nenhum. A única coisa que eu posso fazer é entregar totalmente a minha vontade a Deus. Aí, você entregando a Deus, agindo o tempo inteiro. É ele agindo e fazendo tudo através da criatura. Então, é um viver totalmente diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Então, por isso que às vezes a pessoa ainda fica ligada, ligadinho nas devoções passadas, principalmente nós, mais velhas, que já tínhamos um hábito de tantas devoções, né? De tantas orações, de tantas coisas que a gente fazia para poder demonstrar a nossa fé. Então, tem uma dificuldade muito grande de separar uma coisa da outra. E se não tiver cuidado, vai voltar a cair de novo na santidade humana. Porque a santidade humana, ela te dá, entre muitas aspas, um conforto. Porque a gente imagina que a devoção, né? Que os nossos rosários ali, a gente não vai se separar de Nossa Senhora. Então, aquilo ali dá, entre muitas aspas, um conforto. A criatura, né? E ela, vivendo na santidade divina, ela é muito livre. Então, ela se anula em tudo. Então, é Deus agindo. Então, você só tem que esperar em Deus. É uma fé que você tem que ter inabalável em Deus. Então, você não tem fé nenhuma nas suas coisas. Nada que você faça. E nem que os outros façam também. Então, até Jesus falou com Luísa, né? Que ele tem a facilidade de trabalhar na alma, que é desapegada de tudo. Até da sua santidade, de toda a sua religiosidade, de toda a sua fé nas outras pessoas e que tenha fé firme nele, né? Porque aí ele pode fazer grandes coisas com a criatura. Porque ele tem toda, completa liberdade de levar a criatura nos seus braços, fazendo tudo aquilo, né? Que ele realmente tinha para fazer com os planos que ele tinha para a criatura. Então, é uma liberdade muito grande que você dá a Deus. Mas você tem que... Você tem uma fé inabalável nele. Uma confiança completa em Deus. Você perde todos os seus direitos que você achava que tinha, né? Porque na santidade humana você se enche de direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito... Você já vai estar listando todos os seus direitos e você vai estar cumprindo todas as leis, né? É como acontece com muitos fariseus ou pessoas que vivem e viviam de leis, né? Então, se eu cumpro todas as leis, eu tenho direito, direito àquilo, direito àquilo, outro. E os filhos da Divina Vontade, eles não têm nada disso. Eles vivem uma liberdade perene, um amor completo e firme em Deus. Somente em Deus. A sua visão completa é em Deus. Então, você fica ao sabor do vento, né? Você vai ser levada... É como se você fosse aquela florzinha que está voando e que o vento está levando. Que ela tem total confiança em Deus. Que ela vai planar serenamente onde que Deus quer que ela vá, né? As sementinhas também, né? Que Jesus faz com que os passarinhos carreguem. Então, você é carregada por Deus, né? Para Ele ir colocar você aonde quer que você vá para você germinar. Você tem total confiança nele. Então, é uma vida que você acolhe e que você não tem nenhuma... Você não tem nenhuma vontade humana e você não tem nenhum controle. Não tem mais seu controle. É tudo... É Deus. É Deus agindo na sua vida. Então, sua vida está sem controle de você. É Deus controlando tudo. É só a vontade dele acontecendo na sua vida. Então, é uma liberdade muito grande. É uma liberdade que não é todo mundo que está preparado para ter. Porque, às vezes, a pessoa ela quer ter em suas mãos aquela segurança de que você é que está com a vida sua em suas mãos. você é que vai dotar de total consideração pelas coisas. Então, a alma ela fica atormentada porque são tantas coisas que tem no mundo. Nossa, meu Deus do céu! Se a gente for cuidar de tudo sozinho é muito difícil. Por isso que as pessoas vivem tão angustiadas nesse mundo, né? porque elas vivem somente pensando na sua força somente pensando no que ela pode segurar o que ela pode conter e quando você vive na santidade divina você não tem nada nada é teu, nada é seu tudo é de Deus nada te pertence tudo pertence a Deus e tudo que pertence a Deus te pertence também então, é uma troca mútua é uma troca mútua de tudo que a criatura tem a gente troca com Deus, né? Então, por isso que os atributos deles nós podemos usá-los, né? porque quando a gente vive a santidade divina essa troca ela é perene ela é para o resto da vida então, é tudo que é meu é teu, Jesus e Jesus fala tudo que é meu é teu também então é uma troca mútua entre um e outro, né? então, nada nada é meu e ao mesmo tempo tudo é meu, né? então o esvaziar de si mesma preenche com tudo de Deus, né? então o que a gente pode fazer é ensinar as criaturas a viver essa divina vontade e dar para elas o nosso testemunho de vida que é uma paz tão grande mas é uma paz tão grande é uma felicidade em Deus tão grande que a gente nem pode explicar com palavras o que é viver essa santidade algo assim que você multiplicaria em palavras mas só quem vive é que sente só quem vive realmente essa santidade é que sabe realmente o que está vivendo, né? então por isso que a gente sonha e quer que todos vivam quando a gente vê que alguém ainda está em dúvida ai, dá uma flecha no coração meu Deus do céu não é possível que ainda não entrou na cabeça ainda aí a gente fica sofrendo porque a gente quer que todos estejam vivendo plenamente esse dom, né? a gente quer que todos estejam sem esse sofrimento mas a gente não é insuportável ver o sofrimento ainda da criatura que ainda não acolheu realmente o dom que é viver viver mesmo é viver é algo que é vida é vida, né? não é não é mais é algo que não é palpável é algo vivo algo vivo mesmo algo que está aqui na terra né? com a gente desde que Luisa recebeu o dom esse dom está aqui para ser vivido, né? é somente acolher é somente querer é somente realmente entregar tudo, né? o desapegar de tudo é você se tornar o nada que Deus Deus quer preencher é você também estar liberto de todas as suas críticas de todas as suas de você mesmo porque às vezes a gente ainda tem um que de segurar alguma coisa para si de ainda ter alguma reserva e a gente não pode ter reserva nenhuma é tudo muito limpo nenhum fio de cabelo pode te segurar ainda né? e todas as coisas né? que a gente fala a nossa palavra ela é criativa e é universal então quando nós estamos né? multiplicando em palavras todo dom essas palavras elas não caem no esquecimento ela se espalha ela ela cria novas é novos frutos nova vida divina então cada vez que eu falo da divina vontade ela vai criar novas vidas divinas né? novas criaturas que vão receber esse bem né? esse bem ele é espalhado universalmente para todos né? e o viver na divina vontade é também é algo que você faz né? tão livre tão assim sem 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 planejamento que você dá um passo e Deus coloca sua mão embaixo né? em cada passo que você vai dando né? principalmente que são passos de Jesus então Deus ele está colhendo cada passo de Jesus né? é Deus cuidando de Deus então o filho de Deus quando você recebe ele você está recebendo a Santíssima Trindade então quando você acolhe a viver na divina vontade você está colhendo a Santíssima Trindade viver em você então Deus ele vai colocando a palma da sua mão em cada passo que você vai dando né? em cada coisa que você vai fazendo ali cada ato Deus vai colhendo e esse ato ele vai soprar sobre todos né? são atos divinos então é sobre todos se Deus fez a criação para todos se Deus redimiu a todos ele quer santificar a todos então são bens universais tudo que a criatura faz junto com Deus é universal amém? Fiat